Olá bartender eu venho aqui apresentar para você um dosador duplo de aço inox é o nosso dosador 30 ml e 60 ml com marcação externa esse dosador ele é de aço inox ele tem dois lados por isso que a gente chama de duplo você também vai contar muito esse nome como dosador americano um dos lados tem 60 ml e o outro lado tem 30 ml então eu tenho um orifício aqui onde a gente vai colocar o líquido e no outro lado também essa marcação é externa ou seja você vai se basear em uma marcação aproximada então para quem está começando quem precisa seguir uma receita dos ingredientes do coquetel você pode utilizar aqui então por exemplo eu preciso dosar aí vamos falar em 30 ml eu vou virar aqui e vou adicionando até localizar aproximadamente 30 ml na parte externa você consegue ter essa noção olhando de um lado do dosador para a marcação que a gente tem externa o outro lado funciona ao mesmo modo ele é com a gravação invertida para que quando você vai servir até 30 ml lembrando que na boca na risca é 30 a primeira divisão aqui é 25 e 20 logo abaixo aqui a mesma coisa quando você tiver próximo a boca gente a boca são 60 ml logo abaixo você tem a marcação dos 50 ml para você dar a sua dose brasileira esse é o dosador de inox com marcação externa e você encontra na batendeira história e aí e aí